em todas as partes desta aula você encontra o link na descrição abaixo quinquagésima terceira carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto ponto baixíssimo no próximo ponto e ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas e vou trabalhar esse bloquinho três correntinhas para cada altura do primeiro. Alto mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e três correntinhas o e mais três pontos nesse mesmo espaço e aqui vou trabalhar espaços de quatro correntinhas uma duas três quatro ponto baixo logo no próximo espaço é um dois três quatro ponto baixo no próximo espaço é um dois três quatro ponto baixo o e um dois três quatro no próximo espaço de três correntinhas faço esse bloquinho de três pontos altos e três correntinhas e mais três pontos altos uma duas três e três pontos e ficou assim essa parte quatro espaços de quatro correntinhas aqui vou fazer a mesma coisa cinco correntinhas uma duas três quatro cinco no próximo espaço de quatro correntinhas faço ponto baixo e aqui vou fazer dois espaços um dois três quatro correntinhas ponto baixo no próximo espaço um dois três quatro correntinhas quatro correntinhas ponto baixo eu fiz aqui dois espaços agora cinco uma duas três quatro cinco e aqui eu já vou repetir vou fazer esses bloquinhos e aqui quatro espaços e vou trabalhar assim até o final da carreira quinquagésima quarta carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto um ponto baixíssimo no espaço um ponto um ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas e aqui vou trabalhar esse bloquinho vou subir três correntinhas para da altura do primeiro ponto alto e faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e três correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo espaço e aqui vou trabalhar cinco espaços de quatro correntinhas uma duas três quatro logo no próximo espaço faço ponto baixo ponto baixo é uma duas três quatro ponto baixo no próximo espaço eu fiz aqui último espaço de quatro correntinhas e no próximo espaço de três correntinhas faço um bloquinho de três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos e ficou assim cinco espaços de quatro correntinhas aqui vou trabalhar a mesma coisa cinco correntinhas de espaço uma duas três quatro cinco e vou fazer um espaço de quatro correntinhas vou fazer ponto baixo no próximo espaço de quatro correntinhas eu faço quatro correntinhas uma duas três quatro ponto baixo no próximo espaço 5 correntinhas uma duas três quatro cinco e aqui eu já vou repetir e vou trabalhar assim até o final da carreira quinquagésima quinta carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto um ponto baixíssimo no próximo ponto e ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas e vou trabalhar aqui esse bloquinho três correntinhas para da altura do primeiro ponto alto e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço há três correntinhas oi e vou fazer três pontos altos nesse mesmo espaço e aqui vou trabalhar seis espaços de quatro correntinhas uma duas três quatro logo no próximo espaço faço ponto baixo é uma duas três quatro ponto baixo no próximo espaço e vou trabalhar aqui para todos esses espaços um dois três quatro ponto baixo eu fiz aqui último espaço e aqui no espaço de três correntinhas faço esse bloquinho de três pontos altos e aqui no espaço três correntinhas e mais três pontos altos e e E aí e ficou assim seis espaços de quatro correntinhas aqui vou trabalhar cinco correntinhas de espaço uma duas três três quatro cinco e vou fazer ponto baixo no próximo espaço de quatro correntinhas ponto baixo e de novo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco e aqui eu já vou repetir e vou trabalhar assim até o final da carreira quinquagésima sexta carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto um ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas e vou fazer esse bloquinho 3 correntinhas para da altura do primeiro ponto alto e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e três correntinhas oi e mais três pontos altos nesse mesmo espaço oi e aqui vou trabalhar de novo espaços de quatro correntinhas uma duas três quatro ponto baixo logo no próximo espaço e vou fazer todos esses espaços uma duas três quatro ponto baixo no próximo espaço oi e aqui eu vou fazer todos esses espaços e no próximo espaço de três com as três correntinhas vou fazer esse bloquinho de três pontos altos e três correntinhas e mais três pontos altos aqui vou trabalhar seis correntinhas de espaço uma duas três quatro cinco seis e vou fazer dois pontos altos juntos no próximo espaço e no próximo laço o fio na agulha e no próximo espaço faço um ponto alto incompleto lá sua agulha e no próximo espaço ponto alto incompleto e vou fechar junto 16 correntinhas de espaço uma duas três quatro cinco seis e aqui eu já vou repetir aqui vou fazer esse bloquinho e espaços de quatro correntinhas ficou aqui um dois três quatro cinco seis sete espaços e aqui ficou assim vou trabalhar assim até o final da carreira quinquagésima sétima carreira eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto ponto baixíssimo no próximo ponto e ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas e aqui vou trabalhar esse bloquinho vou subir três correntinhas cinco correntinhas para da altura do primeiro ponto alto mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e três correntinhas o e mais três pontos altos nesse mesmo espaço aqui vou trabalhar cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vou pular esse próximo espaço do lado e no próximo espaço faço ponto baixo e aqui vou trabalhar um dois três quatro espaços de quatro correntinhas eu faço uma duas três quatro no próximo espaço ponto baixo é uma duas três quatro no próximo é uma duas três quatro no próximo é uma duas três quatro último espaço de quatro correntinhas faço aqui ponto baixo e aqui eu faço cinco correntinhas uma duas três quatro cinco esse último espaço eu vou pular e no próximo espaço espaço aqui eu já vou fazer esse bloquinho de três pontos altos um 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 dois um dois um três três correntinhas o e mais três pontos altos nesse mesmo espaço e aí então aqui eu vou trabalhar dois espaços de cinco correntinhas esse aqui primeiro e último primeiro espaço e último espaço da carreira anterior eu vou pular e aqui vou trabalhar um dois três quatro espaços de quatro correntinhas Aqui, vou fazer seis correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, esse ponto, esses dois pontos juntos, em cima deles, vou fazer ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto. Esses dois pontos juntos da carreira anterior. Agora, de novo, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, eu já vou repetir. Então, aqui, eu faço seis, seis correntinhas. Aqui, ponto alto, três correntinhas, ponto alto. E assim, eu vou trabalhar até o final da carreira. Quinquagésima, oitava carreira. Eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto. Ponto baixíssimo no próximo ponto. E ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas. E vou fazer esse bloquinho. Vou subir três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Três correntinhas. Três pontos altos nesse mesmo espaço. Aqui, vou trabalhar a mesma coisa da carreira anterior. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer ponto baixo no próximo espaço de quatro correntinhas. Esse espaço, eu vou pular. No próximo espaço, faço ponto baixo. E aqui, vou trabalhar três espaços de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Fiz aqui três espaços de quatro correntinhas. Aqui, eu faço cinco correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse espaço de cinco correntinhas, eu vou pular. E no próximo espaço de três correntinhas, faço esse bloquinho de sempre. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Laço a agulha. E faço nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Aqui, faço de novo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, eu já vou repetir. Vou fazer esse bloquinho. Três espaços de quatro correntinhas. E dos lados, espaços de cinco correntinhas. E vou trabalhar assim até o final da carreira. Quinquagésima nona carreira. Vou fazer esse bloquinho. Vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo ponto. E no próximo espaço. Três correntinhas. Pra dar a altura do primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Três correntinhas de espaço. Três correntinhas de espaço. Mais três pontos altos. Aqui, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer ponto baixo no próximo espaço de quatro correntinhas. E vou trabalhar dois espaços de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo no próximo espaço. Esse último espaço, vou pular, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer esse bloquinho de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Ficou assim. Aqui, vou trabalhar seis correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, na minha direção, eu tenho nove pontos altos. Vou trabalhar nove pontos altos. E uma correntinha de espaço entre todos os pontos. Laço o fio na agulha. No primeiro ponto alto, faço ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha. E vou trabalhar assim, no total, nove pontos altos e uma correntinha de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, eu já vou repetir. Vou fazer esse bloquinho. E vou trabalhar assim até o final da carreira. Sextagésima carreira. Vou fazer esse bloquinho. Ponto baixíssimo no próximo ponto. Ponto baixíssimo no próximo ponto. E ponto baixíssimo no espaço de três correntinhas. Vou subir três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Três correntinhas. Mais três pontos altos nesse mesmo espaço. Cinco correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer ponto baixo no próximo espaço de quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Ponto baixo no próximo espaço. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, vou trabalhar esse bloquinho de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aqui, vou trabalhar seis correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer esses nove pontos altos e duas correntinhas de espaço entre todos os pontos. Laço o fio na agulha, no próximo ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas de espaço. Vou trabalhar assim todos esses pontos. Duas correntinhas de espaço. 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 eu fiz aqui todos os pontos agora faço seis correntinhas de espaço uma duas três quatro cinco seis e aqui eu já vou repetir e vou trabalhar assim até o final da carreira sexagésima primeira carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto vou trabalhar esse bloquinho ponto baixíssimo no próximo ponto e no espaço eu vou subir três correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto e faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e três correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo espaço aqui vou trabalhar cinco correntinhas uma duas três quatro cinco e vou fazer ponto baixo no último espaço de quatro correntinhas aqui no meio ponto baixo cinco correntinhas de espaço uma duas duas três quatro cinco e vou fazer esse bloquinho e no espaço de três correntinhas faço três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos e ficou assim aqui vou trabalhar três correntinhas de espaço uma duas três no próximo espaço esse aqui logo no próximo espaço vou fazer dois pontos altos é um e dois e três correntinhas uma duas três mais dois pontos altos nesse mesmo espaço uma duas três ponto baixo no próximo espaço de duas correntinhas ponto baixo e aqui vou trabalhar espaços de três correntinhas uma duas três ponto baixo no próximo espaço e vou trabalhar assim todos esses espaços uma duas três e aí eu fiz aqui todos esses espaços ficou um dois três quatro cinco seis sete aqui vou também trabalhar três correntinhas uma duas três e logo nesse próximo espaço faço dois pontos altos e três correntinhas e mais dois pontos altos e de novo três correntinhas uma duas três e aqui já vou trabalhar esse bloquinho aqui cinco correntinhas ponto baixo cinco correntinhas e vou trabalhar assim até o final da carreira 62ª carreira vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto ponto baixíssimo no próximo ponto e no próximo espaço e vou trabalhar esse bloquinho um pouquinho vou subir três correntinha vou subir três correntinhas para da altura do primeiro. Alto oi e faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço três correntinhas mais três pontos altos nesse mesmo espaço e aqui vou trabalhar cinco correntinhas de espaço uma duas três quatro cinco vou pular esses dois espaços e aqui já vou fazer esse bloquinho de três pontos altos três correntinhas e três pontos altos e aí 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 e ficou assim aqui vou trabalhar a mesma coisa da carreira anterior três correntinhas uma duas três três e aí aqui vou fazer aqui vou fazer esse bloquinho esse espaço vou pular e nesse espaço de três correntinhas faço dois pontos três correntinhas dois pontos os dois pontos altos e três correntinhas oi e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço e aqui também vou trabalhar três correntinhas uma duas três vou fazer ponto baixo no próximo espaço de três correntinhas depois desse primeiro ponto baixo esse vou pular e nesse espaço faço ponto baixo e vou trabalhar seis espaços de três correntinhas uma duas três ponto baixo no próximo espaço uma duas três ponto baixo no próximo espaço vou trabalhar todos esses espaços eu fiz aqui seis espaços um dois três quatro cinco seis aqui vou fazer também três correntinhas uma duas três e esse espaço vou pular e aqui já vou fazer esse bloquinho de dois pontos altos e três correntinhas e mais dois pontos altos e de novo três correntinhas de espaço uma duas três e aqui já vou repetir vou fazer esse bloquinho cinco correntinhas de espaço e de novo esse bloquinho e vou trabalhar assim até o final da carreira deixa o seu like se você gostou da aula se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder as novas aulas por aqui meu nome é Edgy um beijo e tchau tchau